Em Petrópolis, deficientes físicos que dependem de cadeiras de rodas se sentem prisioneiros nas próprias casas. Isso porque algumas empresas de ônibus simplesmente, meu amigo, não oferecem acessibilidade. E a Prefeitura, que poderia ajudar a mudar essa situação, preferiu manter os contratos com as empresas, mesmo estas empresas estando irregulares. Confira agora na reportagem de Carlos Miranda e Marcelo Santos, que a gente roda aqui na tela da SBT Cidade. Vamos ver. É assim que a pequena Samara, de apenas oito anos, que tem paralisia cerebral, viaja de ônibus, sem nenhuma segurança. Mamãe está segurando aqui, tá? A menina cadeirante mora no bairro Alto Independência, que nem sempre tem ônibus adaptado para deficiente. Ela precisa contar muitas vezes com a boa vontade dos rodoviários. Nestas imagens feitas pela mãe, o motorista quase escorrega para carregar a cadeira da menina. E quando o ônibus é adaptado, o cinto está quebrado. Eu tenho que envolver o cinto na roda e dar nó. É muita falta de respeito com todos os deficientes, não é só com a minha filha. Samara já perdeu a vaga para tratamento na APAI por causa da dificuldade de transporte. No dia da reportagem, fomos até o ponto final do ônibus 463 no Alto Independência. E adivinha? Tem algum ônibus adaptado que atende essa linha aqui? Tem, tem. Tem? Tem. Mas agora não tem? Não, agora não. A empresa não colocou agora. Está acertando o que é daqui. Eles falam que todos os ônibus são adaptados. Eles alegam, está lá na promotoria, que todos os ônibus daqui da linha 63 são adaptados. Mas como vocês podem ver, eu não estou mentindo. Não é adaptado. E essa dificuldade eu passo com ela diariamente quando ela precisa fazer o tratamento. De acordo com a Associação Pró-Deficiente de Petrópolis, existem hoje no município cerca de 7 mil pessoas cadeirantes. Muitas delas prisioneiras nas próprias casas. Não mataram, não roubaram, não desviaram verba de ninguém. Mas hoje quem utiliza uma cadeira de roda ou é deficiente visual, estão presos dentro de casa, sem poder sair de dentro da sua casa. A Agência Nacional de Transportes Terrestres determinou que até dezembro do ano passado, todos os ônibus em circulação no país fossem adaptados para deficientes. Mas hoje, aqui em Petrópolis, ainda é comum encontrar coletivos sem acessibilidade. E um detalhe, a linha 463, que atende o bairro Alto Independência, onde mora a nossa personagem, deveria ter passado por licitação este ano. Mas a Prefeitura optou por estender o contrato da atual empresa por mais 10 anos, mesmo diante da irregularidade. Infelizmente, a empresa não cumpre com o dever dela e quem paga é a minha filha. Primeiro lugar, a falta de humanidade dos donos dessas empresas de ônibus, que tem aí o aval da Prefeitura da cidade. Tem o aval da Prefeitura. Bem, vamos ver aqui o que o município respondeu. A Prefeitura informou que a renovação dos contratos se deu com a inclusão da cláusula sobre a renovação da frota, que vai permitir a adaptação em até um ano para deficientes. Um ano ainda, né? Bom ressaltar, lembrar, seu Rubens Bom Tempo, que essa adaptação foi pedida há 10 anos e o prazo venceu no ano passado. Então, a justificativa para a falta de acessibilidade em todos os veículos seria a impossibilidade de adaptar as plataformas às estruturas dos coletivos. Um monte de conversinha, né? Petrópolis está atrasada no tempo, está parada no tempo. Isso é um desrespeito com cadeirante aí na cidade imperial. Vou te contar uma coisa, hein? E olha, em relação à propagação do contrato, né, das empresas ali, a Prefeitura garante a manutenção dos empregos dos mais de mil funcionários das atuais empresas. Segundo a Câmara de Vereadores, a Prefeitura, ao estender o contrato das empresas, sem licitação, deixou aí de receber, sabe quanto? Uma outorga que é paga pelas empresas, né, para explorar o serviço, no valor de 10 milhões de reais, né? Fica então a pergunta, por que que a Prefeitura de Petrópolis, na situação econômica que o país vive, abriu mão desses 10 milhões de reais? Pois é, né? Quem bate palma, quem comemora com isso são os empresários, os donos das empresas, é claro, né? A Prefeitura de Petrópolis 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 A Prefeitura de Petrópolis